Então, para comigo, é assim ó, ó, ó Porra, mano Aqui ó, aí vira E aí eu apareço lá, no dia... Agora é, agora é, vai você É doce, é doce, é doce É doce, é doce É doce É doce É doce Ó o umbigo Ó o que eu quero, né? Ó o que eu quero falar, não é, isso É rápido É melhor Magento Mamauê Mamauê Pira Nojento Tchau Esse gancho no bico tá foda Esse gancho no bico tá voado Tá vindo Obrigado.